Meu nome é Roberto, eu sou diretor de inovação e tecnologia da Ventrix, que é uma empresa focada no desenvolvimento de soluções inovadoras para a área veterinária e médica, sempre com a incorporação de uma prestação de serviços agregada ao produto. Isso ajuda a diminuir o risco da empresa e maximizar as receitas. Hoje, na nossa área, somos a única empresa que conseguimos fornecer uma solução completa, desde o produto até o serviço para os nossos clientes. O nosso principal produto hoje é o CardioFit. Ele é um eletrocardiógrafo digital que permite a realização de ECG de repouso e esforço, com transmissão de dados do exame e recebimento do laudo pelo cliente, através de um servidor dedicado da internet. Isso permite com que a gente atinja áreas remotas, onde não existem especialistas, e conseguimos realizar laudos em até 5 minutos, dependendo da condição de emergência que nosso cliente necessita. Ele também permite que sejam feitos laudos por clientes que têm já o médico laudador, ou através de nossa central médica, que também está disponível para a realização desses laudos aos nossos clientes. Estamos também desenvolvendo algumas outras soluções, sempre com esse pensamento da incorporação de serviços aos produtos. Um deles é o Curavac, que é um equipamento para a agilização da cicatrização, que utiliza vácuo e faz o fechamento da ferida de uma maneira muito rápida, ou prepara o leito para o enxerto. Esse equipamento também permite a emissão de uma segunda opinião por uma central médica nossa. Temos também o Baby Assist, que é um equipamento para monitorização de movimentos respiratórios, com uma versão residencial ou uma versão hospitalar, para verificar em neonatos a função respiratória, caso ele esqueça de respirar por uma baixa formação neurológica. Estamos também terminando um equipamento Mastix, que vai ser muito utilizado na prática clínica de fonaudiólogas e ortodentistas. Esse equipamento também permite laudo à distância e permite uma verificação da função da mandíbula e mastigatória, bem no início, para que o tratamento possa ser bastante efetivo. A equipe da Ventrix hoje possui todo o conhecimento necessário na área normativa e regulatória do nosso país, contando com o secretário do CB26 da BNT, que é quem edita todas as normas nacionais e participa da confecção internacional de normas na área de eletromédicos. Conta também com um mestrando em engenharia biomédica, um doutor em engenharia biomédica pela USP, e um executivo com grande experiência em multinacionais internacionais. Também com o MBA executivo pelo IBMEC de São Paulo. A Ventrix está em busca de investidores para consolidar a empresa, trabalhar mais agressivamente sua parte comercial e de marketing, e conseguir terminar rapidamente o desenvolvimento de seus novos produtos, para se posicionar mais efetivamente no mercado, e assim consolidar seu crescimento para os próximos anos.